A História de Santo Isidoro de Sevilha Os 76 anos de vida de Isidoro foram um período de conflito e crescimento para a igreja na Espanha. Os visigodos haviam invadido a terra um século e meio antes, e pouco antes do nascimento de Isidoro, estabeleceram a sua própria capital. Eles eram arianos, cristãos que diziam que Cristo não era Deus. Assim, a Espanha foi dividida em duas, um povo, católicos romanos, lutou com o outro, arianos godos. Isidoro reuniu a Espanha, tornando-a um centro de cultura e aprendizagem. O país serviu de professor e guia para outros países europeus cuja cultura também foi ameaçada por invasores bárbaros. Nascido em Cartagena em uma família que incluía outros três irmãos santos, Leandro, Fugêncio e Florentina, foi educado por seu irmão mais velho, a quem sucedeu como bispo de Sevilha. Homem incrivelmente culto, às vezes era chamado de o mestre da Idade Média, porque a enciclopédia que escreveu foi usada como livro didático durante nove séculos.